Oi, esse é o Abel, e ele tem um sonho, se tornar o maior fazendeiro no Farming Simulator 25. Porém, o que o Abel não tem é dinheiro. Mas Abel jamais desiste de seus sonhos, e vai iniciar uma aventura épica, tendo apenas as roupas do corpo e suas habilidades de fazendeiro. Que, digamos, não são as melhores do mundo. Na verdade, são bem ruins. Será que o pequeno sonhador vai conseguir realizar seu sonho? É possível iniciar o jogo sem dinheiro algum e se tornar o maior fazendeiro da região? Não sei. Só há um jeito de descobrir. Hoje vamos acompanhar o primeiro dia de Abel nesta nova cidade, que provavelmente será um dos mais difíceis. Chega de enrolação e bora pra aventura. Chegando na cidade, eu conheci o Noah. Um cara muito bacana, que me deu o meu primeiro trabalho. Parecia bem simples, apenas cortar algumas árvores podres no terreno dele. Aceitei na hora. Claro que tive que pedir a ele que alugasse o maquinário e descontasse do pagamento. Pois, como vocês sabem, estamos zerados. Beleza, gente. Nosso primeiro trabalho, então. O Noah nos deu aí pra gente poder estar cortando algumas árvores. Vou estar aqui pegando alugado esse trator, tá? Vou ganhar aí um desconto no meu trabalho, mas pelo menos a gente vai conseguir já ganhar o nosso primeiro dinheirinho honesto, gente. Tô pegando aqui o trator e vamos pra lá. Nessa direção daqui, ó. Vamos cuidar com o bichão. Aí, ó. Caraca! Estamos aí a um quilômetro mais ou menos do local que a gente tem que ir pra ir lá cortar algumas árvorezinhas. Vai ser um bom início aí. Noah confiou na gente. O trator ainda é meio lento, né? Mas dá pra ver aí entidamente que ele, ó, trabalha bem. E assim nós vamos lá dar uma ajudinha com ele. Bora pra lá! Estamos chegando aqui no local, então, onde a gente tem que tirar algumas árvores mortas que já foram marcadas. Pode dizer que nunca usei esse maquinário, mas tudo é novidade. Então, vamos ver como vai ser aqui o nosso primeiro trabalho. Tem algumas árvores aqui que eu vou... Acho que essas árvores aqui provavelmente que estão, ó... Ah, elas estão marcadas, ó. Provavelmente são essas árvores aqui, ó. Vamos cortar ela aqui, então. Vamos encaixar perfeitamente. Vamos ligar primeiro aqui a nossa máquina. Bora lá, gente. Aí! Show de bola, galera. Depois a gente pode estar vendendo essa madeira aqui também. Vamos soltar ela aqui, então. Dá licença. Solta aí. Beleza, gente, ó. Depois a gente pode estar vendendo essa madeira se a gente conseguir levar. Vamos lá levar mais algumas, ó. Aqui tem mais uma. Cara, trabalho é fácil. A gente tem que ter alugado o maquinário. Bem simples, ó. Vim aqui, ó. As árvores estão marcadinhas. Olha que legal a serra ali, ó. É só ir pra frente aqui, ó. Aê, ó. Aí ela agarra a árvore. Vamos soltar a árvore aqui, então. Show de bola. Aqui tá ótimo. Vamos lá. Temos que tirar mais algumas. Essa aí que é junto, ó. Temos mais algumas aqui marcadas. Essa aqui deve ser uma delas. Provavelmente sim. Já vamos aqui ligar o nosso maquinário. Vamos estacionar. Aê. Ih. Prima pra cá. Aí, agora foi. Aê. Cortou. Agora soltar ela. Pode cair. Deixa eu desligar a máquina. Show de bola. E atrás já vi mais uma árvore marcadinha. Vamos se aproximar bem devagarinho. Aí. Abre o maquinário. Vem. Show de bola. Um pouquinho mais pra cá. Aí. Beleza. Prendeu. Desliga. Solta. Madeira. Vou dar uma empurradinha aqui que ela deu uma travada. Temos mais uma árvore. Provavelmente essa daqui, ó. Vamos abrir a nossa máquina. Vem aqui, ó. Tá aqui a marcação dela. Noa deixou aí bem marcadinho. Aí. Corta fora. Liga a máquina e solta ela. Aí. Trabalho completo. Contrato de madeira de Noa na propriedade foi completo. É... Contratar transporte de árvores, gente. Agora nós temos aqui algumas árvores. Que a gente acabou de coletar. E vamos ver como a gente vai fazer agora pra carregar elas, né? Pra gente poder tá... Tá vendendo essa madeira. Já vamos lucrar mais um pouco de dinheirinho com isso daí. Trabalho realizado, gente. Não consegui vender as madeiras. Nós temos nossos primeiros R$750. Ha-ha! Nosso primeiro dinheirinho honesto foi conseguido. Hoje é legal. Hoje a gente já conseguiu aqui. Vamos ver. Após finalizar o trabalho, o Noa me disse que havia uma moça chamada Cat que tinha um trabalho para oferecer. Fui até ela e ela me pediu que pegasse um trator e removesse algumas ervas daninhas de sua plantação. O pagamento era bom e aceitei na hora. Beleza, nosso segundo trabalho do dia. Vamos lá tirar umas ervas daninhas. Novo trator aqui alugado novamente. Claro que a gente vai perder um pouco de dinheiro. Mas vamos lá. Vamos tá levando isso aqui até o campo que a gente precisa. Ó o bichão aí, ó o bichão. Sente o ronco, sente o ronco, galera. Esse aqui é bonito, hein? Não vejo a hora de poder ter meus próprios maquinários. Vai ser muito da hora. Olha, eu acho que é aqui que é a parte da frente dele, ó. Gat a ré. Um pouquinho mais pra lá. Vai, Abelão. Aí. Gat a ré. Show de bola, gente. Agora é levar esse maquinário e ir lá limpar o campo para a Cat, gente. Vamos lá. Não tem ninguém vindo. Trator no caminho. Bora lá, minha gente. Bora trabalhar aqui. Senão nós não ganhamos dinheiro. Vamos que vamos. Bom, galera. Estamos chegando aqui no terreno. Vamos pegar essa ruazinha aqui. É agora. Mais uma máquina nova que a gente vai estar usando. Hoje é o primeiro dia de trabalho. Um dia com muito aprendizado, ó. É o terreno 64 que a gente vai ter que fazer. Tirar as arvazaninhas. Então é esse daqui. Vamos estacionar aqui já. Cuidar com a casinha aqui atrás. Isso, Abelão. Caraca, o cara manja muito, hein. Vamos lá. Primeiro passo, vamos abrir aqui na tecla X, né, gente. Para a gente ter a nossa maquininha. Aí, beleza. Show de bola, gente. Agora vamos descer na tecla V. E agora é nós, né, gente. Agora é nós. Vamos tirar aí as arvazaninhas. Vamos lá, vamos lá, ó. Tá aí. Tamo removendo elas. Aos pouquinhos aí a gente tá passando essa máquina aqui que vai remover, gente, ó. 5% já removido. Um terreninho bem grande. Mas assim a gente faz a limpa. Pegando a lateral aqui. Aí, ó. 10% já. Essa máquina aqui, ela é justamente só para remover e deixar aqui a plantação bonitinha, ó. Vamos aí, gente. Vamos lá. Temos que trabalhar. Vamos carregar tudo que tem aqui para deixar limpinho esse terreno. Algumas coisas aqui. Esses eram as borboletas ali. O que era que era ali? Não sei. Vamos lá. Vamos dar a voltinha aqui agora. Vamos remover mais um pouco. Mais ou menos dessa distância aqui. Show de bola. Aí. Trabalhando na roça. Não é fácil. Mostrando minhas habilidades. Ainda só tenho um chinelão. Meu chapéu de palha. Minha camisetinha. E um sonho, né? Temos um sonho. De se tornar aí um grande fazendeiro. Mas não é fácil quando você começa do zero, gente. É tudo mais difícil. Não foi fácil vir para essa cidade. Vamos lá. Vamos cortar tudo que a gente achar por aqui. Essa cidade é bem bonita. Eu estou gostando de trabalhar nela. Eu acredito que aqui a gente possa realmente realizar grandes sonhos. Aí, ó. Trinta por cento já foi. Olha que relaxante. Está sendo um trabalho tranquilo. Conseguimos fazer isso na parte da manhã. Então, realmente, está sendo um dia bem lucrativo. Vou fazer aqui o rolê. Um gato a ré para dar uma retadinha aí. Bora lá. Vamos remover tudo que a gente achar de erva daninha. Vamos que vamos, galerinha. Está sendo da hora, ó. Os pássaros, lugar bonito, né? Um campo legal. Olha que visão. Rei do trator. Logo nós teremos os nossos também. Logo não, né? Estamos aí com o primeiro 750. Acho que esse trabalho aqui vai render também mais ou menos isso. Porque a gente vai ter que pagar o aluguel dos maquinários. Que a própria dona, né? A própria pessoa que nos contratou está pagando. Está alugando para nós. Por enquanto é o que a gente tem como fazer. Vamos lá. Ver se a gente fica rico. Feitaria, gente. Mais um trabalho completo. Conseguimos arar aqui todo esse campo. Demorou aí algum tempo, né? Agora são exatamente meio dia. Até que não foi tanto. O tempo está passando bem tranquilamente. A gente dá tempo para a gente pegar mais um trabalho para o dia de hoje. Vamos ver quanto a gente vai receber aqui de grana, gente. Vamos dar uma olhadinha. Vamos coletar aqui. Ganhamos mais 845. Temos um total de 1595 já nessa manhã desse nosso primeiro dia. Então bora pegar mais um trabalho para o dia de hoje. Para a gente poder finalizar bem já com uma graninha. E poder achar algum lugar para a gente poder estar dormindo também. O nome ligou ao meio dia e me ofereceu um novo trabalho. Desta vez iríamos lucrar muito mais. Porém teríamos muito mais trabalho. Além disso, eu teria que operar uma máquina na qual eu não tinha muita habilidade. O que certamente teria uma grande chance de dar errado. Mas para o sonhador, nada é impossível. Sem hesitar, peguei o trabalho. E para finalizar bem o dia, vamos dirigir esse monstro aqui, gente. Olha esse caminhão e esse maquinário que eu nunca usei na minha vida. Que vai ser uma delícia. Vamos ter que coletar aí algumas árvores e levar para o Noah. O Noah lembra lá no início do vídeo, né? O Noah contratou a gente para cortar algumas árvores. Agora a gente teve que alugar esse maquinário. E agora vai entrar uma grana legal. Acho que vai entrar em uns 10 mil reais para a gente. Então, vamos usar nossas habilidades, gente. Que não são muitas, né? Cara, escuta o ronco do bichão. Olha o ronco do monstro. Olha a boleia. Até cadeira gamer tem aqui no bagulho, ó. Olha essa boleia, gente. Beleza. Vamos embora lá, então. Vamos puxar o reboque. Provavelmente a gente vai ter que levar bastante lenha. É um caminhão não tão fácil de dirigir, né, gente? Ainda mais... Olha o barulho da ré. Ah, cara. Isso aqui é louco. Meu, para dar ré antes aqui agora, o bagulho vai ser louco, gente. Não tenho nem ideia. Bora para ouvir a buzina. Buzina, buzina. A buzina é meio. Então, pegando a esquerda, dá sinal. Nada na rua. Bora lá, gente. Agora, bora para o local onde a gente vai ter que pegar essa madeira. Que não vai ser fácil. Eu li o manual aqui do maquinário, então acho que vai ser mais tranquilinho. Mas vamos lá, então. Até o local de coleta. Estamos chegando no local. Vai ser uma aventura épica. Fazer tudo certo. Olha essa estrada aqui. Coisa mais ruim, gente. Caramba. Olha essa estrada aqui. Uma estrada de chão batido bem ruim. Mas estamos chegando aí, ó. A esquerda aqui eu já estou conseguindo ver. Agora vai vir o grande drama, né, gente? A gente colocar. Não podemos ir para lá ainda, então... Vamos estacionar aqui. E agora é a hora da gente colocar essas madeiras aqui e levar para o local. Vamos parar mais ou menos aqui, que eu acho que vai dar certo. Vamos apertar o X para abrir o nosso maquinário, né, gente? Vamos lá. Olha o nosso maquinário se preparando. Ah, que lindo, ó. Beleza. Olha que coisa mais incrível é essa máquina, gente. Olha que loucura. Parece fácil, né? Mas é óbvio que não é. Aí, beleza. Agora vamos posicionar aqui e vamos coletar essas madeiras, gente. Então, aqui vai ser a coisa mais difícil, né, gente? Vamos descer. Vamos pegando uma por uma. Será que pega mais de uma? Acho que não, hein? Vamos descer ela aqui. As madeiras estão de uma maneira meio ruim, né, gente? Deixa eu abrir aqui o nosso gancho. Abrir um pouco. Isso. Acho que eu vou pegar um pouco a do canto aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil, gente. Deixa eu fechar um pouquinho. Aí, ó. Deixa eu virar aqui desse lado, ó. Pra vocês terem uma visão melhor também. Vamos ver se eu consegui empurrar. Aí, ó. Agora acho que vai dar. Vamos descer mais um pouco. Será que conseguimos levar agora? Olha, eu acho que... Ah, abriu na hora. Vamos lá. Vai demorar uma eternidade, né? A gente vai fazendo aí, ó. Vamos lá. Botão esquerdo, a gente faz a descidinha aqui. Isso. Aí sim, ó. Deixa eu vir pra cá. Descer. Aí. Acho que agora prendeu, hein? Agora prendeu, gente. Agora a agulha vai subir, gente. Tirando uma aqui, ó. Não era bem assim que eu queria, mas vai ser assim que vai ser, ó. Deixa eu dar uma visãozinha pra cá, ó. Pra ela ficar melhor posicionada ali, ó. Acho que vai dar, gente. Vai dar. Ai. Ai. Aí, ó. Vamos descendo. O caminhão tem a proteção pra isso, né, gente? Mentira, não é pra isso não, mas agora vai ser. Olha aí, ó. Cara, ele vai um pouquinho mais pra frente. Ergue um pouquinho aqui. A gente tem que pegar ela mais centralizada, né, gente? Essa aqui é a nossa primeira. Então vamos aí. Encaixa aí. Agora vamos abrir isso aí, ó. Show de bola. A gente vai ajeitando. Agora sobe. Gente, é um trabalho. Não é fácil, não. Vamos levantar agora aqui. Levanta o nosso gancho. Aí. E vamos lá pegar a segunda, gente. Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui a gente vai pegar mais no meio agora. Quer ver, ó? Essa daqui vai ser bem mais perfeita. Primeiro dia de trabalho, né, gente? Nunca usou esse maquinário aqui. Então pra mim é tudo novidade. Um pouquinho mais pra frente. E agora desce ela. Vamos descendo. Vamos descendo. Acho que um pouquinho mais pra frente, né? Acho que aqui tá bom, ó, gente. Aí, ó. Agora já melhorou, hein? Vamos encaixar a segunda aqui. Gente, vamos ter que carregar tudo isso daqui. Vai demorar uma eternidade isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos virando aqui. Agora vamos subir ela. Show de bola. Um pouquinho pro lado aqui, ó. Aí. Para de balançar. Vai, já tem que puxar um pouquinho pra trás, né? Aqui a gente recolhe o gancho, ó. Não é uma máquina fácil. Olha aí, ó. Não sei se tá tomando dano aqui, né? Mas vamos lá. Descer mais um pouco, né, gente? Acho que tá bom assim, ó. Aí. Show de bola. Após quase quatro horas de trabalho e um pouco de aprendizado com o nosso maquinário, gente. Consegui colocar quase todas aqui. A falta só uma. Eu achei que seria realmente difícil e realmente foi muito difícil. Aumentei a sensibilidade aqui da máquina pra gente poder... Máquina que você tem de mouse. Pra gente poder tá trabalhando melhor. Porque realmente a sensibilidade menor era bem difícil. Então vamos erguer um pouquinho aqui, gente, ó. Vamos vir pra cá. Aí. Aqui. Deixa eu erguer mais um pouquinho aqui. Beleza. Desce. Agora a gente aperta, pega. E show de bola, gente. Acho que cabe mais uma lá atrás. Vamos subir. Cabe mais uma aqui na frente também. Vamos subir ela, gente, ó. Vamos aproximar aqui pra frente. Vem cá. Isso. Boa. E bem devagarinho, gente, ó. Show de bola. Acho que agora já dá pra... Não, vamos puxar mais um pouquinho, né, gente? Aí, ó. Melhorei, gente. Foi fácil o início, tá? Aqui atrás a gente pode ver que não ficou a coisa mais bela do mundo. Vamos dar uma ajeitadinha. Acho que eu consigo ajeitar com a própria máquina, gente. Porque tem umas quase saindo aqui, ó. Vamos dar uma... Vamos dar uma apertadinha aí, gente. Ó. Vai pra cá, galera. Mas aqui atrás a gente tem, ó. As cordas. Com ela eu prendi as cordas. Agora vamos recolher o nosso maquinário. E agora a gente tem que... Pera aí. Ficou alguma madeira aqui? Não. Não ficou nada. Vamos recolher esse maquinário, gente. Que nós precisamos aí estar guardando ele. E agora sim. É levar esse caminhão e todas essas madeiras até o local... É... Até a próxima serraria. Marquei aí, ó. O local que a gente tem que levar. A madeireira, né, gente? Aqui a gente vai ter que fazer uma volta meio sinistra. Mas aí, ó. Incrivelmente. Tudo certíssimo. O nosso equipamento, ó. Olha, meu. Olha os rastros do caminhão. Agora é só levar até lá e... Ficar 10 mil reais mais rico. Realmente, alguns maquinários são um pouco mais difíceis de trabalhar. Mas comenta aí como foi já o trabalho com vocês... Com esses maquinários. Mas a gente conseguiu, sim, finalizar o trabalho em torno de... 4 horas. A gente começou a mais ou menos meio dia, gente, ó. Galera, dá licença que esse caminhão é grande. Dá licença que nós somos grandes. Agora é só pilotar. Não tem muito segredo. E devagarinho, porque se a gente perder essa madeira no caminho... A gente vai acabar, é... Perdendo dinheiro, se eu não me engano. Então a gente não tem que tomar cuidado mesmo... No local que a gente vai. Vamos dar-se o rolê direitinho. Ó, aqui é uma esquina bem perigosa. O pessoal não respeita. Saída de caminhão, ó. Olha ali, ó. Vamos se enficar dentro do caminhão. Mas é brincadeira. Aqui é a faixa de segurança, ok. Não tem problema. Vamos lá. Opa, o caminhão vindo. Dá licença. Aí. Aquela subidinha no cordão aí. Quem nunca, né, gente? E vamos que vamos. Atacar o terror. Estamos chegando no local onde a gente tem que levar agora nossas madeiras, né, gente? Vamos ter que dar licença aí, amigo. Não bate em mim, ó. Tá vendo o caminhão? Olha ali, ó. Olha o Zezão. O caminhão tá manobrando, gente. O caminhão sempre tem prioridade. E é louco, né, gente? De brigar com o caminhão. Estamos chegando aqui no local. Opa! Agora acho que a gente tem que descarregar aqui. Mas pega, eu tenho que descarregar isso aqui na mão, né? Beleza. Vamos estar chegando aqui, ó. Acho que é isso aqui, gente. Deixa eu descer do caminhão aqui. Aí! Todas as madeiras vendidas, galera. Tem mais. Ah, eu tenho que colocar essas aqui pra trás. Ah, não. Sendo vendidas aquelas ali? Não, vou ter que colocar, acho que essas madeiras aqui pra trás, gente. Tô achando que elas não contaram. Eles não quiseram pegar, ó. Vamos, então, passar essas madeiras aqui pro vagãozinho de trás. Ah, não. Pera aí. Vamos fazer melhor. É só da ré, eu acho. Vamos dar a ré, né, gente? Eu acho que é porque não tá dentro do local. Aí, ó. Agora sim. Vamos lá. Não? Vendeu. Aí. Missão completa, gente. Transporte de madeiras concluído. Mais seis aí pela madeira vendida, tá, gente? Vamos ver aqui quanto de dinheiro a gente vai ganhar nesse contratinho maneiro. Concluído. Espaço coletar aqui. Ok, coletar, gente. E estamos aí fechando o primeiro dia com 14 mil reais, 276, tá, gente? Esse é o valor que a gente tem no primeiro dia. Agora já são exatamente 16h45 da tarde. Não dá mais pra fazer nada no dia de hoje. Então eu vou... Eu acho que o Noah aqui tinha falado que tinha um lugarzinho pra mim ficar. Então no dia de hoje eu vou aceitar que o Noah, não. Esse aqui é o... Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Qual o teu nome na mesa? O Noah, é esse aí mesmo. O Noah tinha me dito que eu podia ficar aqui numa casinha aqui perto, que ele tinha. Que eu podia descansar hoje, já que eu não tenho onde ficar até eu comprar uma casa, gente. E é isso. Então, nosso primeiro dia aqui como iniciantes de fazendeiro, começando sem dinheiro nenhum, foi muito bacana. Então esperamos que no próximo dia a gente consiga ganhar ainda mais dinheiro e triplicar isso aqui. A gente já pode comprar, de repente, uma motinha, comprar algumas coisas pra nós. Até vou ver aluguel de algumas casas no próximo dia. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, te convido a deixar o like e um comentário, que ajuda demais o canal. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou!